muito bom dia pessoal seus orelha seca de plantão muito bom dia eu tinha falado ali antes do tempo da câmera iniciar é pessoal enfim eu terminei de estar fazendo aquele grampo o grampo sargento aí pessoal quem cai de paraquedas do nosso vídeo assiste os dois vídeos anteriores vocês entenderem o nosso projetinho aqui dá o like no nosso vídeo pelo amor de deus cara que é um negócio assim eu pelo menos eu já disse já falou já viu o pessoal fazendo grampo de todo tipo aí é grampo de corrente de mão até grampo de vergalhão todo tipo de grampo só que esse grampo tipo ter que eu nunca vi ninguém fazendo pelo menos aí no youtube eu nunca vi nenhum vídeo é alguém está produzindo um negócio desse aqui é ele é bem mais complexo está fazendo que esses outros tipos aí eu mesmo é penei bastante eu não errei para tá fazendo ele é embora ele é difícil de fazer mas ele é um projeto simples e eu fiz ele aí e outros vídeos anteriores aí cara eu queria ter resumido com pelo menos no máximo dois vídeos só que não deu eu gravando aí o primeiro de deu muito errado esse vídeo é o primeiro que eu gravei ele deu um probleminha de deu uma restrição eu tive que retirar ele depois fazer uma um pequeno corte e depois subia de novo enfim o segundo que eu tava gravando que eu ia resumir é como vocês vão ver no segundo vídeo tá no segundo vídeo e o celular caiu e enfim virou uma bagunça aqui e eu pintei a de preto cara hoje como é feriado aí eu já até procurei uma tinta vermelha que eu queria tá pintando vermelha só que e como tá tudo fechado cara cidade tá tudo fechado cidade pequena então ainda é pior ainda e eu andei procurando a tinta não encontrei eu ansioso para terminar esse projetinho velho se hoje é doido para não ficar cozinhando o galo mais a gente já conversa muito ficar cozinhando o galo no projetinho é pior e aí eu peguei pintei com tinta preta que eu tinha que eu ia assistir um resto de aquele spray de alta a temperatura que sobrou que eu pintei o escapamento da minha moto ali cara eu usei o restinho dele ainda gerou até uma economia e ficou um resultado bem bacana ficou o preto é legal eu vou virar a câmera aqui vou mostrar para vocês eu agora pessoal só quem gostou do nosso vídeo se inscreva no nosso canal é ativo aqui no sininho de notificação embora eu gravide aqui é igual político apareça uma vez ou outra na vida e mas enfim e vamos virar a câmera aqui vou mostrar para vocês aqui pessoal como é que ele como que ele ficou legal projetinho eu gostei muito desse projeto ficou bem 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 top das galáxias aí pessoal então tá aí ó fiz uma descoberta aqui agora também bem interessante eu descobri com esse telefone ele virar as câmeras interrompia gravação bem legal acabei de descobrir isso então tá aí pessoal nosso grampo sargento de marceneiro e nos cachorro uma latição ali toda vez que vai gravar vídeo é isso cara alguém chama o cachorro começa a latir aqui pessoal ele ficou bem deixa eu aprender aquele na morsa aqui direitinho aí ó ele ficou bem tá vendo ele ficou bem assim você vai falar assim ah mas ele ficou duro não ficou pessoal ficou bem assim ó por isso que aquele segredo quando for soldar uma porca junto na outra é dar sempre uma distancinha não já não colar ela uma na outra não que se na hora que se soldar se colar uma na outra você vai ficar duro para cacete cara agarrar muito ó ó ficou aqui eu tô rodando com o dedo ficou bem assim aí os morcinhos aí ó que eu coloquei nela cantoneira grossa projeto muito legal muito bem caprichado aqui ó e isso aqui corre aqui agarrou um pouquinho que eu pincou no pintei ele dá uma coladinha aqui ó a gente descolou já soltou ó ó corre aqui na barra aqui tudo pessoal aqui ó é grampinho para travar a ilha correntinha para travar a ilha para travar na exposição e deu o furinho que deu o rumo do furinho a gente a gente trava aí eu quero não tô enxergando o rumo do furinho aqui ó ó e aí pessoal e travou é um neto nesse grampinho aqui ó tá aí um projetinho super bacana pessoal eu acho que merece um like um projetinho igual falei já viu pessoal desenvolver um sargento de todo tipo mas isso aqui eu nunca vi o pessoal fazer não eu vou colocar aqui no chão da minha casinha aqui para mostrar para vocês melhor ó e aí ó e pensa num grampo sargento top 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 das galáxias cara então é isso aí pessoal eu já tinha finalizado aí lembrando que foi utilizado que foi cantorneira duas cantorneira uma soldada na outra assim tipo t já tem uma peça tipo t já tem uma que já não é cantorneira gente tem meu só que ela é difícil de encontrar é no cerro velho pelo menos aqui encontrei uma vez também fazendo os projetinhos com ela já mas era difícil de encontrar mas como não encontra a gente não gosta de jeitinho brasileiro aí ó a ferramenta chique o negócio chique demais ó passei disco flap na solda tudo a mostrar bem detalhado para os os olhos seca de plantão aí ó é um baita projeto é então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo aí é apesar dos olhos e previsos que eu tive para gravar o vídeo deu treto demais mas enfim no final das contas deu certinho nosso projetinho finalizado e se tiver um projetinho legal a gente aparece aqui para compartilhando com vocês aí do outro lado pessoal graça o seu Jorge morais lá de santa andré que tá sempre comentando nosso canal gente fina demais da conta graça um para vocês aí pessoal e boa tarde feriadão